Deitei outro, bom, matei dois. Valeu, Gabriel, Gabriel, arrasou, arrasou, Gabriel, valeu, cara. Ajuda muito, viu? Quando segue assim, você arrasou. Muito bem, muito bem. Arrasem. Meu Deus, cara, velho. Achei. Opa, eles já estão aí? Opa, que sorte. Valeu, gente. Olha quem apareceu no chat. Senhor Super Popper. Ô, seu Super Pop, você tá sumido, seu Super Popper. Senhor Super Popper, o senhor também está convocado a comparecer à sala de justiça deste canal na próxima partida. Tá? Tá? Hum. Hum. O que é isso? Olha, olha aqui, olha aí. Olha a gente. Olha que legal. O que é isso aqui? Tá vendo, né? E aí tem um monte de gente aqui mas morri para de pedir coisa não que coisa nossa bem o que fica mente Deixa o like para vocês aí o tropinha E aí E aí E aí a nossa muito bom é seu é seu sobrinho ou Juliana se ele é uma graça jogando e eu vou jogar de coisa até lá a Juliana seu sobrinho é uma graça jogando Obrigado Angélia você quer essa bomba aqui ou E aí não tô conseguindo ver eles achei Ah não dá Ai gente eu tá aí eu não dá Ah não sim mais Tem Falou Super Popper depois você entra aí pra nós jogar viu Tchau tchau Cecília Ah vai ser a primeira deles então não tem problema Esse cara tá meio suspeito viu tá estranho isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então aqui, ó Tem um por trás aí, ó É aqui mesmo, o flamejante Ele tá aqui E o resto? Ué Tá bem, né Tá bem Deitei um Pode ruxar, Ju Boa Arrasou, Juliana Samba, Juliana Samba Arrasou como sempre Arrasou como sempre Seus carasso Obrigado.